Marketing Extreme Com Gilberto Busto Olá, em mais um vídeo do nosso grupo de estudos políticos Mapa do Voto Vamos falar de mais uma estratégia de campanha Essa é a segunda estratégia Para as eleições 2014 É muito importante que aquele ambiente onde o seu político vai atuar Ou você que é candidato vai atuar Já tendo uma região delimitada É muito importante que você faça o briefing seu e dos seus adversários Ah não, mas o meu eu não preciso fazer Preciso É muito importante que você não ultrapasse Que você não pule etapas de uma campanha Ou faz a coisa de forma profissional Ou então vá do jeito que você sempre foi Se você acha que está bem, que você já foi eleito Que você sabe tudo de eleição, está tudo bem Agora aqui, neste instante É de nossa obrigação fazer com que você não pule etapas É de nossa obrigação esclarecer que precisamos ter em mãos E para que nossa equipe trabalhe de uma forma homogênea e qualificada Exatamente esses detalhes a respeito do briefing dos candidatos Você se conhece, claro Você sabe como você atua, claro Eu sei tudo isso Mas coloque no papel Suas fraquezas, coloque seus defeitos O que você acha, aonde você errou no passar do tempo Aonde você não avançou Faça tudo O briefing seu é um dos mais importantes Depois vem o dos seus oponentes, o dos seus adversários Assim, um briefing começa com a sua história pessoal Começa com a sua história profissional E depois começa com a sua história política Esta quando você ingressou no ambiente político Com o seu marketing político ativo Dessa forma, nós temos três etapas A primeira, a sua parte pessoal Além de você se auto-qualificar Peça também auxílio aos seus familiares e aos seus amigos Exatamente como vocês me veem De que forma que vocês enxergam o meu trabalho Se o meu trabalho agrada Se eu estou indo no caminho certo Faça isso com as pessoas mais próximas E deixe muito bem elaborado Esse tipo de texto no briefing pessoal Depois você faz a mesma coisa no briefing profissional Com seus colegas de trabalho Com a turma onde você interage Clubes de futebol Onde você tem tendências em, sei lá Rotary Lions, maçonaria Todos os lugares onde você tem na sua igreja Que você tem uma abrangência um pouco maior Converse com essas pessoas Faça uma entrevista com elas Peça que elas lhe ajudem a fazer uma perfeita leitura A respeito de como você é De como você se comporta E tudo da forma que você age interativamente com as pessoas Depois você faz a mesma coisa na situação política Se você já atua no ambiente político Pergunte às pessoas Ouça Ouvir hoje é muito mais importante do que falar Assim, ouça às pessoas Dê-lhes oportunidade de falar a respeito de você Com muita tarimba política Com muita forma, muito gentil de chegar nas pessoas Você vai acabar colhendo informações bastante importantes para esse briefing Depois, passe para fazer o briefing dos adversários Isto, você, vai ser difícil conversar com eles Mas você vai ter condições de conversar com pessoas Que poderão passar informações a respeito dos seus adversários Como são vistos Como que trabalham Como que atuam Como que se posicionam E assim sucessivamente Uma vez que você tem todos esses briefings Seus e dos seus adversários Vai ser muito mais fácil Para que a gente una A também pesquisa qualitativa que foi feita E eu disse no vídeo passado Para que você tenha realmente Cada vez mais nitidez E entendimento Do cenário que você vai enfrentar em 2014 Assim, posicione os briefings Faça exatamente como um organograma de empresa E abaixo um cronograma de ações Baseado no organograma Quem é mais importante no ambiente eleitoral Você está indo para o cargo mais importante Existem pessoas que você deve respeitar Hierarquicamente Como funcionará este organograma No pleito eleitoral de 2014 Abaixo dele, o cronograma de atividades Não se esqueça Que para as eleições de 2014 Nós temos algumas tendências que são históricas E isso é bastante importante Você não tentar ir contra O que já é histórico E isso vai fazer com que você economize alguns passos O primeiro É a decisão a respeito Do cargo que você está pleiteando Quando é exatamente que o eleitor define esse cargo Então nós temos Por dados estatísticos De muito tempo atrás Que próximo à primeira quinzena de agosto Ou logo após A parte da entrada da televisão Nas eleições Se define o candidato A presidente da república E a governo de estados Depois Nós vamos para as decisões De deputados federais Já por volta do dia 10 de setembro Entre o dia 17 25 Mais ou menos Nós teremos a decisão Também de senadores Juntamente até com Os próprios governadores E os próprios Deputados federais Somente Cinco Dez dias Antes das eleições Que nós temos a grande massa Se definindo por intermédio Dos deputados estaduais E agora que vem o número mais chocante Cerca de 23% dos eleitores Chegam 24 horas antes das eleições Sem saber em quem votar Para deputado estadual e federal Esse número é muito grande Mas é um número considerável Que você Para as eleições de 2014 Terá outros caminhos Para abordá-lo E conquistá-lo E tudo isso A gente vai estar falando aqui Em nossos vídeos De interação Do grupo de estudos político Mapa do voto Muito obrigado Por você estar com a gente Aproveite E também adquira A segunda edição Do livro Mapa do voto Ele já está à venda Em todas as livrarias do Brasil E você compra também Pelos sites das livrarias Pela internet E assim Shoppings Grandes lojas Procure o livro Mapa do voto Segunda edição O livro já é sucesso No Brasil todo Ele não pode faltar Também Na sua estante E é um aprendizado Compartilhado Para as eleições De 2014 Muito obrigado a você E voltamos no próximo vídeo Com mais estratégias De campanha Para as eleições 2014 Obrigado E até a próxima Cursos Treinamentos E palestras Mapa do voto Com Gilberto Musto E aí 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 E aí